E aí pessoal, seguinte 69% de vocês não são inscritos no canal, se você gosta de vídeos de memes em imagens, se inscreve e deixa o like, para me incentivar a postar vídeos todos os dias, compartilha aí com seus amigos, um abração pra vocês, e podem ir para o vídeo. Quando você tenta matar a barata e ela corre pra debaixo da cama, eu nem sou de rir fácil, coisa boba, ah, eu. O primeiro brinquedo a gente nunca esquece. Eu depois de gritar oi no com 20 cartas na minha bunda. Você sabe que a comida será cara e não tão boa quando? Vou lavar a louça para que minha mãe não fique brava. Minha mãe, bonito, gastando meu detergente. Eu na sua idade não saia pra lugar nenhum. Minha mãe na minha idade. A pessoa que segura essa garrafa cheia só pela alça não tem mais nada a perder. Eu na casa dos outros me fazendo de distraído, pra fingir que não queria. Você fala não para sua namorada. Ela. Primeira interação. A gente agora. Eu esperando sair água quente para tomar banho. Qualquer poeirinha. Ah, meu nariz. Que ela espirra 50 vezes sem para. Só o tempo dirá quem errou. O tempo. Foi você. Não se resolve as coisas chorando. Eu. Minha mãe tá aqui na rodoviária com uma mulher que nunca viu na vida falando mal de mim. Esse foi o dia mais louco da minha vida. Tive que cagar quietinho pra não atrapalhar o casal. Depois dessas reuniões, vidas eram tiradas. Cozinhar é uma forma de demonstrar amor. Eu cozinhando. Corta mais fino. Você quer fazer? Fecha a porta quando sair. Tá bom. A pessoa. Você não perdeu o ônibus? Foi o ônibus que te perdeu. Se valorize. Minha mãe. Como que é seu bolo? Eu. Não sei. Algo que me represente. O bolo que ela mandou fazer. Nunca mais te vi. Eu. Poxa. Que pena, né? Graças a Deus. Abaixa o tom pra falar comigo. É o tipo de coisa que eu dou muita risada. Eu. Mãe tenho insônia. Não consigo dormir. O que eu faço? Minha mãe. É só fechar os olhos e dormir. Prof. Esse ano não vou ensinar isso. Vocês vão aprender ano que vem. Ano que vem. Outro prof. Eu não vou ensinar isso. Porque vocês já aprenderam ano passado. Alunos. Ah não, mano. Quando o cliente chega. Faltando oito horas pra fechar. Em casa coenzo. Minha razão de viver. Te amo, filho. Material desse ano lindo demais. Meu amigo. É pertinho. Vamos a pé. Eu olhando pra ele depois de andar cinco quilômetros. Não querem ter filhos. Dá trabalho. Meu gato. Meus amigos e eu planejando uma viagem que nunca vai acontecer. Eu amo batata nesse nível. Quando eu estudava à tarde e encontrava alguém que estudava de manhã. A merenda foi o que hoje. Minha mãe. Fiquei sabendo de um negócio teu. Eu. Meu pai dizendo que eu sou um excelente mecânico. Eu brincando com as ferramentas enquanto ele conserta o carro. Professor de educação física. Corram. Corram para diminuir essas barriguinhas jovens. O professor. Eu vendo pessoas serem canceladas por coisas que faço todos os dias. Eu todo sub-vai surfers. Ela toda ariana pequena. Artista japonês cria borracha que vira lentamente um homem calvo a cada uso. Tava andando na rua e encontrei essa atriz que gravou a novela Carrozel do SBT. Tira essa foto como se eu tivesse comendo esse humano. Quando eu tiro nota baixa, mas a professora diz que pode dar um jeito. Jogador mais forte de Freyfiri. Jogador mais fraco de... Cansei de tomar enquadro de moto. Vou comprar um cavalo. Primeiro rolei com pé de pano. Urso sem curso. Urso depois do curso. Infelizmente é grave. Mas é irreversível. Não, dá pra resolver com alimentação saudável e exercícios. Então é irreversível. Cara, você leva muito a sério esse jogo. Eu não imagina. Quando a comida te manda mensagens subliminares para que você faça exercício. Dessa vez era rapadura mesmo. É das boas. Motoboy chega a chorar de emoção. A terceira idade tem um estilo único e eu posso provar. Banho quente faz mal pra pele e para os cabelos. Eu tomando banho. A última vez que tive paciência na vida. Agora pronto. Não pode nem mais mergulhar na privada. Ah, povo tóxico. Explica essa ateu. Agora posso morrer em paz. Eu tentando lembrar o nome do ogro verde que aparece em Shrek. Como incentivar a violência entre os jovens. Errado. Certo. Quando eu assisto filme de terror e no final diz. Baseado em fatos reais. Será que sem querer eu vendi a minha alma pro diabo quando eu aceitei um termo de licença sem ler? O gorugli pode pegar você fugindo da prisão. Mas eles vão borrar seu rosto porque o gorugli não é dedo duro. Os maiores artistas que já existiram. Mãe, você mexeu nessa espinha, né? Eu. Minha mãe vendo eu cumprimentar os maconheiros da minha rua. Eu vendo minha marmita girando no micro-ondas. Na minha infância, eu pensava que os pais do Bob Esponja eram biscoitos. Os garotos de hoje só querem uma coisa. E o que é? Ah, e você vai comprar no cartão pela primeira vez. E a moça pergunta se é no crédito ou débito. Aluno qualquer. Faz uma piada na sala. Sala. Cara legal da sala. Faz a mesma piada. Sala. Matar todos através da matança. Não matar ninguém e deixe-os matar uns aos outros via votação. Se eu gostar de você, sinta-se especial. Porque eu odeio quase todo mundo. Eu dançando no banho. Escorreguei em Kai. Você tá muito preguiço ultimamente. Eu antigamente. Quando me falam, se cuida. Eu estou test Guti응o pneu. Depois do پ Bro. Eu meroço ultimamente. Meu but... Eu tenho tcheco.